Música Bem-vindo você aí que gosta da natureza. Hoje eu estou aqui no escritório do Instituto Últimos Refúgios com Thiago Soares, é herpetólogo, coordenador do projeto Herpeto Capixaba. Bem-vindo, Thiago. Valeu, Lanzão. Valeu pelo convite mais uma vez. Hoje a gente vai falar de um vídeo que eu fiquei muito surpreso quando eu achei esse animal específico. É um animalzinho que você está acostumado a reconhecer ele como pet, só que na realidade é um animal silvestre brasileiro. Na realidade nem é permitido ter esses bichos normalmente. Só que eu particularmente não sabia que eles existiam na natureza, que é o jabuti. E eu compartilho desse sentimento, porque a primeira vez que eu também encontrei um animal desse, apesar de ser petólogo, trabalhar com anfíbios e répteis, caso o jabuti é um réptil, quando eu encontrei pela primeira vez eu levei um susto. Eu falei, caramba, cadê o dono da pessoa? Cadê? Tem que estar alguém aqui. Mas não, apesar de eles serem criados como pet, inclusive há jabutis regulamentados, que podem ser, e até de resgate. Mas apesar de eles serem criados como pet, eles são animais nativos do Brasil. É, uma coisa que eu não sabia, né? Quando eu vi o animal assim na beira da estrada, eu fiquei surpreso também e pensei, pô, não é possível, alguém botou esse bicho aqui. Mas enfim, vamos mostrar o vídeo para o pessoal, depois a gente vai bater um papo sobre isso. Roda aí. Então, pessoal, esse aqui é um jabuti que a gente achou aqui no meio da reserva biológica de Sorentama. Um macho, que dá pra ver que ele é curvo, os carrapatos enormes aqui. Eu, particularmente, nunca tinha visto um desses assim na natureza, mas eles ainda existem, olha a prova. É muito bonito. É impressionante como eles são lentos e ainda conseguem sobreviver nesse mundo caótico, né? Vou voando no chão da floresta, cheio de carrapato. Todo mundo que acha que a vida de fotógrafo de natureza é mole, viu? É muito bom. Esse jabuti em específico do vídeo, Thiago, eu encontrei lá na reserva de Soretama e pra mim foi uma surpresa. Como eu falei, eu nunca tinha visto um jabuti selvagem e eu tomei um susto. Eu nunca imaginava encontrar um bicho desse na natureza. Pois é, meu primeiro encontro com um jabuti em vida selvagem foi no Pantanal. E foi a primeira vez que eu vi um animal de grande porte, assim, um jabutizão, né? E ele estava lá. No Espírito Santo, coincidentemente, meu primeiro encontro de um adultão e depois de um jovem também foi em Soretama. Eu já vi alguns aqui nas florestas do Espírito Santo e eu sempre fico fascinado, né? Porque, igual eu falei no vídeo, um animal tão lento, como que ele consegue sobreviver na floresta? Mas, às vezes, você pode me explicar isso, porque, pelo que eu sei, ele fica bastante escondido, né? A carapaça dele ajuda ele a se proteger. Explica mais um pouquinho como é que funciona essa sobrevivência do jabuti. Pois é, o que falta em alguns animais, né? Que a gente considera como uma habilidade pra se proteger, é esse mesmo animal tem em dobro, de repente, na outra, né? Ele adaptou pra se defender de outra maneira. No caso do jabuti, ele é um verdadeiro tanque. Então, tem vários animais que podem tentar predá-lo e ele simplesmente se esconde dentro do seu casco. E, às vezes, quando o animal consegue predá-lo, no máximo, consegue morder uma patinha, um bracinho ou uma perna, mas não a cabeça e, principalmente, os órgãos vitais que estão protegidos dentro do corpo. Então, é um tanque de guerra andando devagarzinho no meio do mato, assim, se defendendo. E a camuflagem ajuda muito. Então, não só essa carapaça dura, casco e o plastrão, que forma a carapaça como um todo, mas a camuflagem dele, que você pode ver até pelo vídeo, assim, se você ver ele de longe, ele ficar parado e imóvel, porque ele faz isso. Quando ele vê o movimento, ele para, fica esperando, assim, ele sentir que tá tudo tranquilo de novo, pra continuar a andar. Você não vê ele nesse momento que ele tá parado no meio dessa rapideira. Na maioria das vezes, a gente acha eles cruzando a estrada, né? Porque aí fica fácil de ver. Mas no meio da floresta, assim, rapaz, eu passando no meio da mata, eu acho que seria muito difícil eu achar um bicho desse. A não ser que eu ouvisse um barulhinho, eu já achei um na mata, porque eu ouvi o barulhinho dele se mexendo, aí eu olhei. Mas ele utilizando essa tática aí, realmente ficaria muito difícil. O jabuti no meio da mata, eu sei que ele consegue ficar por um período muito grande de tempo sem comer, e consegue ficar escondido muito tempo sem comer. Em quais situações que ele fica muito tempo sem comer, ou que ele fica mais quietinho? Os répteis como um todo, e o jabuti se inclui nessa, eles estivam. Eles ficam em alguns períodos, principalmente os períodos de inverno, os períodos frios, parados, esperando chegar a época propícia pra acasalamento, pra atividade dele, que são as épocas mais quentes, né? São animais de sangue frio. Então, eles vão estar mais ativos quando a temperatura do ambiente, quando o ambiente estiver com a temperatura mais propícia pra atividade dele. Apesar do jabuti ter essa carapaça muito dura, né, e tal, existem algumas ameaças pra ele mesmo assim, né? Eu sei que tem animais que conseguem quebrar essa carapaça, como a onça, ou alguns tipos de jacaré, mas também os atropelamentos, que são animais muito lentos, na hora de atravessar as estradas, acabam sendo atropelados. Nesse lugar específico que a gente estava, a reserva de Soretama, acontece muito, né? Inclusive, eu já achei um jabuti desse atravessando a BR. Então, qual o impacto disso também nessas populações? Então, eu diria que é o maior impacto, porque é um impacto não natural, né? Como você mencionou, de uma onça poder ter a capacidade de quebrar o casco, um outro predador natural, faz parte da cadeia alimentar, do ciclo da vida ali, né? Dos animais que predam e são predados e comem outros, etc. E eu diria que o maior impacto para o jabuti atualmente, tirando a questão de pessoas pegarem do mato para usar como pet, né? Ou para comer também. Então, não é muito utilizado para comer, porque eu já ouvi dizer que a carne é rançosa. É rançosa, não é boa. Então, você pode procurar. Tipo assim, pode ter gente que come jabuti? Pode. Mas se você procurar, é mais fácil alguém comendo... É comum ouvir dizer que as pessoas comem umas espécies amazônicas, né? Que eu chamo de tartaruga de água doce, ou até a tartaruga marinha, do que um jabuti. Bom, é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado do vídeo do jabuti. Eu espero que o pessoal tenha aproveitado as informações que o Tiago trouxe para a gente. E, Tiago, para quem quiser saber mais sobre os répteis anfíbios, como é que acha o herpeto capixaba? Como é que busca as informações sobre o herpeto capixaba? Ah, Léo, é simples. A gente tem um site, que é o www.herpetocapixaba.com.br. A gente tem o Instagram também, aqui junto com o Últimos Refúgios, que dá esse suporte para os nossos mini documentários, para os nossos vídeos. Léo dá essa força aí. E é isso. É dessa forma. Então, beleza, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Seja um amigo do Instituto Últimos Refúgios. Entre no site, escolha sua contribuição e faça parte da mudança. Seu apoio ajuda a construir um novo horizonte para a sustentabilidade. Últimos Refúgios é um oferecimento? Reserva Águia Branca. Interagindo pessoas e natureza. As montanhas capixabas abrigam uma nova e importante área de preservação da Mata Atlântica. Reserva ambiental Águia Branca. Fauna. Flora. Água. Biodiversidade. Vidas em perfeita harmonia. Um cenário paradisíaco para quem deseja se conectar com a natureza. Uma imensidão de conhecimento a ser compartilhado. Inspiração para novas atitudes. Em breve estaremos prontos para a sua visita. Você vai amar. E nós, muito mais. E nós, muito mais. Tchau. Tchau.